Gente que delícia, a praça aqui é louca de bonita, amanhã eu vou mostrar pra vocês. Passamos a ribavéia hoje, nossa pele tá puçada, querida, ó. Ai, já bebemos duas cervezas. Pegamos mais uma bebida aqui, agora estamos pra festa mesmo. Sinira e amorzinho da dieta. Vamos engavar. Nossa, é bom sair com o Eder, com o Eder tem a mesma faixa etária minha. Daí ele entende, assim, uma dor na varize, uma dor na junta, uma dor na condução. Eu tava travado na mesa ali, meu Deus do céu, minha perna não queria funcionar, socorro. A sorte é que trouxemos brusa. E agora esfriou. Que véia, que é véia, sai com brusa. Só faltou ela trazer uma maçã, não vai comer no meio da festa. Ai, que horror. Que horror. Mas vamos que vamos, ó, Caminho da Roça. Tamo indo pra lá, gente do céu. Agora acho que já tá tendo lonão pra nós dançar. Dançar um forró, um shot, um vaneirão. A Inesita Barroso já tá chamando as marcianas, mas nós tem que ir lá cantar. Vou te amarrar na minha cama. Gente, eu esfriado do nada agora. Eu senti o frio gelado da minha junta. Tamo chegando na festa agora de novo, ó. Ilha do Ponciano. Eu com o Eder já tamo atordoado. Já tamo doida, louca, Lucy Crazy. A Nazarene tá longe de nós agora. Cês acreditam que não podia sair? A moça, a sorte que a moça foi gente boa. Ela falou pra nós assim. Eu nunca vi vocês, viu? Falei, moça, vocês vão beber lá no lugar mais barato. Ela falou, tá bom, mas nunca vi vocês. Não podia sair. Agora eu vou começar a nossa festa. Agora sim. Agora eu quero que toque de tudo ali. Vou dançar até pastinho ali no meio da turma. Ai, louca, pior que a Simone Semana agora. Louca, louca, louca. Passou um segurança com o cacete dentro da mão. Falei, agora que nós vamos levar uma borrachada nas costas. Vai aprender a criar tipo de jeito. Importante que nossa pele tá intacta ainda, ó. Ninguém diz, querida. Cê fala que ela tem 62 anos? Não tem. Ela tá conservada. Ela tá que nem azeitona no vinagre, querida. Tá conservada. Vim aqui no banheiro agora, gente do céu, tô apurado. Tô com a sambiquina pingando. Eu tenho medo. Isso aqui é tudo banheiro químico. Eu morro de medo de entrar nesse banheiro químico e a turma me empurrar. Eu cair no chão, pular a urina, pular a bosque, pular tudo por cima de mim, creio em Deus Pai. Morro de medo. Pai, eu tô numa situação de apurado, cê não imagina. É beber cerveja que tá nisso da gente. Esse banheiro é fedido, fedido, fedido. Olha, eu tô sentindo um ardido daqui. Praticamente sentado no boticário, tão cheiroso que é. Ai, creio em Deus Pai. Eu tô dançando samba de vontade de mijar. Cês vão entrar dentro do banheiro comigo sim. Ó, banheiro químico, crente aos Pai. Um ardido, ó. Chegou a destrancar meu nariz. O banheiro desse é pior que vi que evaporou. Ai, nossa, que fedor. Ai, eu tô muito bem da turma empurrada aqui. Cês empurram, imagina eu caio com banheiro e tudo, com lavagem pra cima de mim. Ai, até cuspi. Pra lá, pra cá. Alô, Carópolis, segura comigo, vem. 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 Vocês acreditam? Tô refém no banheiro. Dá nóis de novo em beira de banheiro químico. Nossa, não vence. Eu falo. Eu não vou sair com véia mais. Não para de mijar. A incontinência urinária dela tá demais. Tá tacada. Vou mandar cerveja. Eu cheguei com a idade, você bebeu cerveja, querido. Já era. Você tem que levar um pinico no meio do show, senão não vale a pena. Ai, por isso que é bom andar com alguém da minha idade, né? Gente, eu tô da cintura pra baixo, tá em nada. Tá doendo, doendo, doendo. Eu com o Ed, ficando caçando um lugar pra sentar. Achei um lugar pra sentar. Ficando meia hora sentado, olhando pro outro. Falei, vambora, vambora. Só Deus sabe. Ai. Os grãos tão fazendo pra conseguir ir embora daqui. Gente do céu. Eu tô escadeirado. Tô com dor na condução. Tô segurando assim, ó. Olha lá. Tamo indo embora pro hotel. A turma tudo fervendo. Acabou de começar o outro show. As véia tão indo. Aonde? Imbora. Descansar, gente. Pra morrer pra poder gravar vídeo pra vocês. Seu trupe caiu na porta de um asilo. Eu tô demais. Tem que pensar que tem mais dois quarteirão ainda. A batata da perna tá doendo. A coxa tá doendo. Ai, da cintura pra baixo eu não tô sentindo mais nada. Tá no automático. Ai, senhor glorioso. Por isso que é bom se hospedar aí o hotel. Porque ai, imagina, tem que esperar uma lotação pra ir embora ainda. Eu não tenho mais idade pra isso. Eu ia cair desmaiado na frente da lotação. Acabei de acordar 9 horas da manhã. Tô com a barriga ardendo de fome. O Edward já tomou logo a Neusaldina que encheu o focinho ontem. Diz que ele se sentiu com aquelas mulher de novela acordando no hotel. Ai, eu vou me sentir mulher de novela na hora que eu sentar naquela mesa pra tomar café da mulher, querida. Ai, eu quero comer de tudo, de tudo, de tudo. Eu quero encher meu bucho. Comercial de margarina. Oh, happy day. Oh, happy day. Ai, que maravilha, gente do céu. Tem um suquinho aqui, tem um café, alguma coisa. Um bolo, um pão. Ai, eu tô morrendo de fome. Se soubesse a fome que eu tô, o que que tem aqui? Ai, cheio de pão aqui também. Ai, gostoso. Chega a aguar a boca. Dona Silvana trouxe guacamole aqui. Falei, pera, que eu não confio em bacate. Sei lá, gente do céu, olha. Eu nunca comi. Vou experimentar aqui junto com vocês. Você gosta? Você gosta de bucamole? Não. Nunca comi, gente. Eu vou comer com uma torrada pra ver. Ai, bacate. Parece que bacate só foi feito pra comer com açúcar, né? Mas eu vou experimentar aqui, mostrar pra vocês. Ah lá, vamos ver, ó. Vou pegar aqui um pouquinho. Ai, senhor, será que é gostoso? Põe na torrada, vamos ver. Ai, dá um pouquinho já que vai comer, né? Vamos ver. Coisa de bacate, gente. Eu nunca comi isso do pão. Ai, será que isso é gostoso? Pera aí. Hum, olha que gostoso mesmo. Gente. Não imaginava que as coisas de bacate salgado é gostoso. Hum, vou comer mais. Ai, como que lombrigueta é uma tristeza, já fiz logo um pão com queijo cheio de guacamole. Ah, gostoso. Eu achava que era ruim. Arrô e feijão são maravilhosos. Pobre já vai inventando coisa pra comer com arrô e feijão, né? Ai, viste aí na tarde da vaca mole. Vaca mole. Ai, que delícia, gente do céu. Nunca tinha comi esse negócio. Já fiz uma coisa torrada também. Tô quase pedindo pra mulher vender um potinho de vaca mole pra mim. Hum, que gostoso. Não tinha preconceito. Ai, que maravilha. Nunca tinha. Nunca tinha comido. Eu não confiava que o bacate era gostoso. Não tem gosto de bacate. Nossa, é uma maravilha. Se você vender esse potinho, eu ia levar um. Olha a Dona Silvana, o que apareceu pra nós? Ela que hospedou nós. Ai, gente, que gostoso. Bom, tamo no meio da praça aqui, gente. Agora é o que que é? Umas dez horas, dez e meia? Onze horas. Onze horas. Daqui a pouco já é a hora da cachorra magra, a hora que a cadela late, é a hora que nós vamos almoçar. Mas eu vou mostrar pra vocês a praça. Olha que praça mais simpática. Mas eu vou por trás aqui. Tomara que a igreja esteja aberta pra poder mostrar pra vocês. Olha, gente, tá fechada, infelizmente. Eu queria mostrar pra vocês lá dentro. Mas olha que igreja mais bonitinha. Tem um santo ali. E daí tem outra praça aqui, ó. Vou passar por ali pra vocês poderem ver também. Só que nem cachorro perdigueiro. Se a porta estiver aberta, eu vou entrar. Eu vou dar uma filmadinha de leve lá pra vocês. Eu não sei se pode filmar, né? Tem igreja que não pode. Ai, não é. Deve ser grupo de jovens, alguma coisa. Nosso grupo. Grupo de jovens. Isso aí é nós. Era pra nós estar lá. Como que não convidaram nós? As duas pessoas mais jovens que tem hoje aqui. Sou jovem, sim. Do norte pioneiro do Paraná. Não sei o que que é a Mara Maravilha. Nunca ouvi falar de Nesita Barroso. Nem faço ideia de quem seja a Ruth Ronce. Ai, pelo menos aqui tem uma bica d'água. Que um golo d'água e uma senha de wi-fi não se nega a ninguém. É um absurdo a gente ter que comprar água nos lugares. Lauro Lopes. Ó, gente do céu. Quem conhece seu Lauro Lopes tá aqui. Agora vamos descer lá no recinto da festa de novo. Vou mostrar pra vocês. Vê se dá pra mostrar, né? Às vezes eles tamparam tudo lá pros beldo não caírem na água. Ou pras piranha não pular na casa, né? Nós vamos dar uma passadinha lá. Ai, eu tô com preguiça de andar. Minha perna tá doendo. Mas eu vou. Eu vou por causa do sexto. Vocês me estime. Quem não deu o like ainda cria vergonha na cara e aperte o botão. Pelo amor de Deus. Perdeu o costume, ó. Tô entrando numa farmácia. Com a minha garganta já parece que tá mandando beijo. Preciso comprar um... Um streps. Acho que é isso o nome do negócio. Vamos caçar o remédio aqui. Tudo bem? Oi, joia. Como é que é que é? Sim. Vai sobre isso. A garganta não dá gosto. Vai tomar o remédio e vai melhorar. Se Deus é bem saco, tem uma festa hoje. Todo mundo comprando bebida, comprando cachaça, comprando pernil e eu comprando remédio. Fala. Gente, chegou a idade, se você for na cidade e não comprar um remédio, já não é ninguém. Mas alguém tem que comprar um remédio, por amor de Deus. Não peço remédio, eu vejo aí na benzedeira. Não ia ficar boia. Aqui tem benzedeira ainda? A gente não acha, né? Não tem mais. Deu certinho, amigo. Graças a Deus. Tchau, gente. Tchau. Obrigado. Obrigado. Resolvido o problema. Deixa eu tomar minha cebalena agora. Porque... Ai, meu Deus do céu. É o fim do mundo, né? Mas é tudo por uma boa causa. Pra eu poder gravar vídeo com vocês. Vamos. Ai, que bonitinho, gente. O cavalo rebaixado. Ai, que belezinha. O garoto com o cabelo desse cavalinho é melhor que o cabelo do mundo de vocês. Incluindo o meu. Ai, que belezinha. Ai. Ai, se morde. Vai saber, né? Ele põe a palavra pra essa mão. Deixa eu passar a mão. Ai, que medo. Que lindo. Pode chegar. Ai, que bonitinho. Ai, a franjinha. Que fino, ó. Uma belezinha. E qual que é o nome dele? Joby. Joby. Ai, que bonitinho, Joby. Olha lá. Estamos chegando no recinto da festa. Ontem foi daqui que eu filmei pra vocês. Olha que bonito lá. Vamos ver se dá pra ver os arredores pra poder mostrar pra vocês. É bonito ali. Estamos chegando aqui na festa. Isso aqui que nós estávamos vivendo ontem. Isso aqui era tudo estacionamento. A turma vê nós aqui e fala assim. Nossa, amanheceu dois na festa. Tá levantando agora da sepultura. Pensa que é só Lázaro que levantou. É. Não foi só Lázaro que levantou da sepultura, não. Nós dois também. Olha, nós estamos bem na beira da ilha aqui. Olha que bonito que é, gente. Tudo coberto de água. Daí... Coberto de água, não. Em volta de água. Vai tudo lá. Eu estou com preguiça de lá mostrar pra vocês. Eu estou andando que nem uma cadela. Não estou aguentando mais. E a festa é aqui, ó. Ai, está tudo cinza pra lá. Eu estou com medo de chover. Mas está um clima gostoso hoje. Tomara que não chova. Deus que me perdoe. Vai esfriar, esfriar, esfriar que eu vou regalar. Eu não posso regalar de frio. Ai, faremos aqui pra almoçar, gente. Eu não estou aguentando mais. É meio dia e pouco. A barriga já está mandando beijo. Olha que delícia, gente. Hoje está servindo feijoada aqui. Olha lá do Éder também, ó. Feijoadora. Pensa o cheiro que está. Se vocês pudessem sentir o cheiro. Agora vou jogar essa pimentinha aqui. Ai, ninguém disse. Que delícia, que maravilha. Olha, tubaína de garrafa de vidro ainda, gente do céu. Obrigado, senhor, por mais essa conquista. Pensa no tempero. Isso aqui não é feijoada, querido. Isso aqui é um delírio. Nossa, que delícia, olha. Está até empachada. Gente, que maravilha. 13 reais, come à vontade. Agora eu aguento mais uma noite. Nossa, comimos que nem uma cadela. Gente, olha. Está parecendo uma porca capata. Ai, agora eu queria um docinho para rebater o sal. Depois um salgado para rebater o doce. E assim a gente vai, né? Alguém tem que vir buscar o de carrinho de mão aqui, que não tem Uber nessa cidade. E esse negócio de pagar com aproximação, né? Você põe o cartão ali, a maquininha já mostra a língua, já está pago. Gente, é uma benção. Ai, eu adorei. Agora vamos voltar para o hotel. Nós ia gravar mais as coisas para vocês, mas não tem condições de pôr em uma feijoada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.